A CIDADE NO BRASIL 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 Simplesmente, por esse amor Estou junto, simpatia Vai expulsar meu coração Minha paixão Espiritosamente Quero ouvir! Eu queria muitos aplausos para a Mocidade Alegre Eu queria muitos aplausos para a morada do samba A emoção das nossas vidas É com muito carinho, com muito respeito, com muito orgulho E com muita emoção, que eu diga a cada um de vocês Com todo o meu coração Que a Mocidade, o meu Fábio, meu Fábio O meu Fábio, não deixe o meu peito de louça Deixa eu tirar o meu peito de louça E você aprende a chute de louça Sou uma coerça Compartilhe o vazio É o arco de bênção Tudo a fazer comunhão Agonia, ilusão Sou invenção É beleza do rádio Simplesmente, por esse ar Espantando simpatia Vai expulsar o mundo Sem a Mocidade, o meu Fábio É verdade? É verdade? Que show, Cidade Alegre! Com a palavra, nossa presidente Solange! Alô, minha escola, chegou a nossa hora. Muito obrigada a cada um de vocês pelo comprometimento, pela doação, por estar sempre em prol da minha, da sua, da nossa mocidade alegre. Muito obrigada a cada um de vocês. Agora é hora de alegria, de descontração, de tirar todo aquele estresse e jogar pra fora. Vamos brincar de carnaval, vamos extravasar, vamos cantar, vamos sorrir. Que linda noite de desfile ontem e hoje também. Bora fazer aquilo que a gente já sabe. Eu conto com cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada de coração a cada um pelo aquilo que vocês fazem em prol do nosso pavilhão. A vitória vem da luta, a luta vem da força e a força para a comunidade. Sim! Sim! Vou cantar minha fé com a voz do coração Um sentimento movido pela gratidão Rios de graças que banham a minha emoção De um choro incontido de um povo de pés no chão Prece, cabocla serena, da pele morena, da vida vivida, da simplicidade, da dificuldade, da superação Mocidade, é escola de samba, da minha emoção Mocidade, é escola de samba Do meu coração Coisa linda, Márcia Siqueira Antes de entrarmos na avenida, eu queria que vocês fechassem os olhos E agradecessem junto comigo Mais do que nunca Obrigado, meu Deus Minha escola e a sua felicidade Vem comigo Vem comigo Então vem comigo Todo mundo na palma da mão Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá E terapora antaíba que vai ter Tirapora Vem com Vem com Vem com Vem com Vem com Vem G lyrics Vai com Vem com Música O tambor, o tambor me chamou Pra afirmar no terreiro Em cada verso o sentimento verdadeiro Mordei um país de felicidade Eu quero ouvir O tambor me chamou Pra afirmar no terreiro Em cada verso o sentimento verdadeiro Mordei um país de felicidade Canta comigo Mas eu sou dessa terra Sou dessa terra Que lugar não havia Onde a dura poesia Me fez a ver Detalhe de um velhinho insano Sacra e profana Com o gol do Brasil Virando caminhos de crença e paz Morada é teu chão Oh, Minas Gerais Você é meu país de felicidade Arte barroca, o tom Oh, diz aí Jangadeiro, medo, parceiro No balanço, navega o teu de um mar Pra conhecer O que? O que? O que? São bom a jovem O clamor me chamou pra afirmar no terreiro É cada vez um sentimento Eu vou ter um país de felicidade A voz da minha mocidade O clamor me chamou pra afirmar no terreiro É cada vez um sentimento Eu vou ter um país de felicidade A voz da minha mocidade Mas eu sou dessa terra Filho da garofina Onde a tua conhecida me fez a treguir Detalho de um delirio insano Sacrado e roubando por tantos grazis Brilhado o caminho de defesa e paz Dorado é teu chão, ó Minas Gerais Eu vivo pra sugerirão Lá de uma rocha, ó de mim Ô diz aí, jangadeiro é do parceiro No bagunço navega pelo rio Pra quê? Pra conhecer o teu salão Vai jogar bem Repete, repete Jangadeiro é do parceiro No bagunço navega pelo rio Pra conhecer o teu salão Vai jogar bem O bagunço navega pelo rio Opa! 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 Opa!